Eis que eu chego aqui e já vejo uma com esse tipo de suspensão aqui, que é muito comum aqui. Olha só o tamanho dessa roda, mano. Olha a bike. Olha que coisa louca. Fala que não é muito maneira. Olha isso. Olha isso aqui, ela está encostada no chão. O cara depois aciona, levanta a suspensão e vai para o rolé. É, meu amigo. Que loucura. Que loucura, tá? Eu ainda não acostumei, né, cara? Ele aprova vivo disso, cara. Ele falou assim, ah, vou deixar meu capacete aqui. Eu fui lá conferir para ver se ele tinha prendido de alguma forma. Não, cara. Largou lá. É difícil de desacostumar do Brasil. Agora, com coisa boa aqui, a gente acostuma muito rápido, cara. Vai ser quase que depressivo a volta, né? Mano, isso aqui é o parque de diversões que a gente veio conhecer em Orlando. Ao contrário, o pessoal pensa na Disney. A minha Disney é aqui, cara. Em Daytona, Orlando. Meus parques da Disney estão sendo esses. Olha só o tamanho, olha a altura desse caminhão. Vou ficar do lado aqui, só para vocês terem uma ideia do tamanho da caminhonete. Tudo bem que eu não sou muito provido de altura, né? Sou meio desprovido de altura. Mas, olha aí a Dani. A altura que ela fica... O pneu é mais alto que a Dani. O pneu. Olha esse motor que tem ali dentro. Vou tentar mostrar o máximo possível para vocês aqui, ó. Tudo cromado, tudo muito bem ajustado. A suspensão da criatura. Olha a suspensão da criatura. Olha o tamanho do pneu. Mano, é algo meio surreal. Para mim é meio surreal, porque eu nunca tinha visto de perto. Muitos de vocês aí já devem ter visto já de perto, né? Mas, eu nunca tinha visto não. Isso aqui para mim é novidade. Aí galera, essa é a parte da frente dele. Olha a estrutura que tem embaixo aqui. E já me disseram que esse aqui não é o dos maiores. Existem outros muito maiores que esse aí. Então, fica registrado aí. Esse momento... Aqui do lado da Harley está tendo um evento. Aliás, é o pátio que usa aqui em geral. É tudo um conjunto aqui, sabe? Tem várias lojas, tendas, coisas de bikes, customizações. E a Harley apoia também. É um evento e faz parte também do Daytona Bike Week. Olha essa customização dessa roda. Para quem gosta de roda, cara, e bike customizada, isso aqui é o paraíso. Imagina você poder customizar sua bike assim, desse jeito. Tem muita coisa aqui de camisa também, moto. É muita coisa para descrever. É um evento à parte. Existem vários eventos como esse ao longo da cidade inteira, da região inteira. E eu estou tentando mostrar o máximo possível para vocês aí. Já comprou e não passou por... Entendeu? O que está agora aonde? Aonde? Mas qual o Harley? Nem como o Harley. Que é? A maior... Do mundo. A maior Harley do mundo. Olha aí. Tem o segundo andar. Tem o segundo andar aqui também, olha lá em cima. Imensa. Alô. Ok. Ela me convidou aqui para poder marcar de onde somos e colocar aqui no mapa. Aqui estamos, obrigada. Oi. Você é de Rio? Juiz de Fora. Olha aqui, gente. Aqui está o meu centro, aqui. Eeeey. Certo? Juiz de Fora, galera. Olha que bacana. Então... Eu estou aqui, em um grande férias no mundo. Sim. Sim. Ai, galera. Esse é o Jack Daniel. Ai, ó. As bikes estão aqui, ó. E segundo as informações recentes, você compra uma bike, é uma hora depois, você já está saindo com ela daqui, ó. Ela está vendida, aquela outra está vendida. Ai, ó. Olha essa bike. Olha a pintura dela. Que loucura. Muito massa, né? E assim tem... Assim como tem motos, tem triciclos também. É muito. São muitos. São muitos. A loja é muito grande. E vai demorar até eu mostrar tudo para vocês aqui. Olha isso, cara. A quantidade de baita. Ai, galera. Eu não vou ficar nem reforçando o lance de preço, não. Mas, porque é tudo mais ou menos tabelado, tudo mais ou menos parecido por aqui, né? Então, olha a quantidade de jaqueta. Só o clothes store da Harley aqui já é gigantesco. Tem muita arara de roupa aqui. Então, assim, ela pega dali, ó. Lá debaixo. E vai até do outro lado lá. E chegando aqui no segundo andar da loja. Assiste junto comigo aí, olha. Olha que loucura essa parada do teto. E dá uma panorâmica na loja. Porque aqui em cima tem mais coisas. Tem mais bikes. Tem até um elevador, se você quiser. Mas aí tem as roupas aqui. E a Dani já sumiu. A Dani desapareceu aqui, ó. Vamos achar a Dani. Dani, cadê você? Ali, olha ali. Tá caçando um chinelinho pra ela. Olha aqui, aqui. São as promoções, ó. Olha o que aconteceu. Olha lá as promoções. É, rapaziada. Vocês não podem vir com mulher pra cá, não, tá? É rabo. Aí, galera. Essas aí são as motos usadas que tem por aqui. As ultras. Que é a promo que eu aluguei aqui, né? Olha só. Olha a quantidade de bike à disposição. 20 mil dólares. 16 mil dólares. 22 mil. 20 mil. 18 mil. 570 dólares. 17 mil. O motor já é o Milwaukee Age. A 107. Tá vendo? Gente, olha só. 2016. 17 mil. 495. Esse aí é o preço que pratica aqui. Você vê a porcentagem de um salário mínimo aí no Brasil. E a porcentagem que tem aqui do salário mínimo. Daqui que é 1.200 dólares. E aí no Brasil é 900 e pouco. Então, a comparação, a porcentagem é muito discrepante, cara. Olha só a diferença. E todas elas muito novas. 2016, 2017, 2015 no máximo. Estourando. E tudo nesse preço. A Real Estate. A Real Estate. 200 cavalos. Nova. Olha a Real Estate nova aí. A bolha dela tá diferente, né? É. Motor 114, 200 cavalos. Motor... Olha só. Motor 114. Olha que... Olha que linda. Tá bonita. Tá diferente, né? Os maleiros dela tem aqui a... A chave é logo aqui, né? Agora você pode fechar os maleiros de couro. Ela continua. Parece que o guidom tá um pouco mais alto, né? Eu não andei ainda em uma. Eu vou ter uma oportunidade pra andar numa Real Estate. Pra quem acompanha o canal aí sabe que eu tenho uma dessa aí. A minha é 2007. E quem sabe? Eu vou voltar lá em Belo Horizonte. Eu vou fazer o test drive. Aquele dia... É... Acabou... Acabei tendo aqui problema aquela vez aí. Vocês que acompanham, né? E... Eu não pude ir. Eu ia fazer o test drive. Ia mostrar pra vocês. Mas vai ter uma oportunidade. Espera essa série acabar. Essa série ainda... Vai ter mais coisa aí. Fica ligado aí. Eu vou aproveitar e mostrar um show... De motos novas. Pra vocês. Olha aí, ó. Vou deixar... Eu não vou nem falar as marcas das bikes, não. Mas... Os modelos, né? Mas eu vou deixar vocês namorando aí. As novas Halley 2018. Linha nova. Série nova. Olha só. Olha as street. Aí a galera que gosta de street aí, ó. Olha aí como que elas estão mandadas. Mandadas mesmo, mano. Olha a cor dessa aí. A gente, às vezes, não faz a customização devido aí. Não tá acostumado. Mas aqui o mundo é bem diferente. E pode ter certeza que é muito normal. A gente é muito careta ainda, vamos dizer assim. Em questão de customização, né? Aqui eles vão fazendo a customização de bike nova. Então... A gente tem muito que abrir a mente ainda, cara. Muita coisa louca aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. No meio disso tudo. A Fat Boy. Olha esse pneu dela. Que grossura. Que doideira. Estilo dragster mesmo, né? Estilo... Aquelas motos de... Arrancada mesmo, né? Olha essa roda da Fat Boy. Que massa. Olha que loucura. Tem muito cavalo de força essa bike, mano. Muito. Muito. Eu... Eu tô perdido aqui nesse negócio. E a despedida, a saída aí da loja da Harley-Davidson. Um showzinho rolando aí, ó. Saca aí. É, galera. De Daytona, Bike Week. Vai meio que ficando por aí. A série ainda não acabou, mas de Daytona, Bike Week. Vai ficando por aqui. Mas fica ligado, galera. Não fica triste, não. Que o canal não para. E o lance bacana. É, são as bikes. São os eventos. São os passeios. E eu vou mostrar mais ainda. Não acabou de tudo. Ainda tem o Orlando. E ainda tem a volta. Beleza, galera? Aí. E nem o vídeo de hoje acabou ainda. Olha aí os carros aí. Olha que loucura. É. Quando é que Juiz de Fora vai ter um Hot Rod, hein? Eu tô doido pra poder ver isso, cara. Juiz de Fora. E pra vocês que gostam de customização, olha aí. A loja logo do lado da Harley JP Cycles. Olha o tamanho da loja. Bike. Tudo de pendurada. Tudo aqui é moto. Tem aqui uma Road Glide. Tem camisa, acessório. Bota, capacete. Cano. Lá embaixo. Tá vendo? Tem uma assistência técnica. Free shipping to your home. Eu não sei se vai pro Brasil. De graça. Mas tem muito acessório. Quem sabe aqui eu não acho um produto cristalizador. Que eu tava procurando. Às vezes eu vou achar aqui. E eu sei que vai valer a pena, cara. Olha lá. Ixi. É muita coisa, cara. Aí, ó. Carregador de bateria. É... Poxa, cara. É até difícil de descrever. Porque de tanta coisa que tem, ó. É manopla. Diferente. Da sua cor. Que você prefere. Muita coisa aí. Pra quem gosta de moto custom. Das mais diversas... Mais diversos modelos de moto aí, né. Aí, ó. A tampa. Olha aí. Pra tampa da sua primária. Vamos ver quanto que tá aqui, ó. Live to ride. Ride to leave. 24 dolores. 63 dolores. Aqui é muito comum ter isso aqui. Olha lá, ó. Tem uma lá. Mais artesanal. Parece, né. 159. E tem aí, ó. Buzina. Caramba, cara. Eu acho que eu vou ter que levar uma buzina pra mim. A minha buzina, quando tá ficando frio. Eu tô tendo que... Eu tô tendo que esperar ela esquentar. No calor não tá tendo esse problema, não. Mas no frio teve. E em Brasília, minha buzina não funcionou. Mas olha que loucura aqui, ó. Pra quem gosta de customização mesmo. Isso aí é pra galera do triciclo, hein. Quem tem triciclo, olha aí, ó. Olha os velocímetros, cara. Muito doido, né. Cada um mais diferente que o outro. É nada de Harley. Mas a customização é livre. Pra todo mundo. Olha aí os handlebars. Tem guidom de tudo quanto é jeito aí, ó. 119. 99 dólares. 119. 99. Olha esse aqui. Fala que numa Diner não fica bacana esse aqui. Hein? Aliás, em qualquer uma, né, cara. Basta a sua... Tá no seu gosto. Ficou bom, né. Olha aí, ó. Pra quem gosta da... Da moto toda preta. Pretona. E aí um 16 aí, ó. 179 dólares. Aí, galera. Uma bikezinha. 72. 11 mil dólares. Olha isso. Olha isso aí. Motor 1200. Motor 1200. Olha a roda, cara. Vocês vão falar assim, né. Ô, Tulin. Você vive vendo as rodas, né. Eu acho bacana, cara. Muito bacana essa bike aí, ó. É a 72. Mas olha que bonito. Os cromados dela. Bem Z-Rider mesmo, né. Então, bikers. Agora é a hora de voltar pra Orlando. Olha a bike dojo de Cherif. Aqui, os policiais. De Daytona. Bora acelerar aí. Vamos. 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 É, galera. Tão pegando chuva. É, bikers. Hoje, agora, o finalzinho foi uma guerra, né. Até um pouquinho de chuva a gente pegou. Um trânsito muito intenso. A gente veio seguindo o pessoal. Veio mostrando pra gente o caminho. Já vou abastecer ela agora de novo. Porque eu tenho que entregar pra ela com o tanque cheio. Então, eu queria, assim, agradecer a todos vocês que hoje me proporcionaram um puta passeio. É, o pessoal que vem acompanhando os vídeos aí pra trás aí, viu que esse segundo dia de Daytona, né, foi muito massa. Foi muito massa mesmo. Tô sem palavras pra agradecer. O tanto que foi massa. E a gente vai terminando o vídeo de hoje por aqui. Espero que tenham curtido. Se gostou, deixa o like. Compartilha. Se inscreve no canal. E boa viagem. E como bônus do canal, eu abastecendo aí, ó. E no fundo, o nosso hino nacional. Beleza, mano? 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 Legenda Adriana Zanotto